Amém, Salmo 50 diz, o Todo-Poderoso nosso Deus se pronunciou, convocando toda a terra desde o nascer do sol até o poente, desde Sião é excelsa em beleza, Deus resplandece, é nosso Deus que se aproxima rompendo o silêncio, procede-o um fogo devorador e ao seu redor uma terrível tempestade, Ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento do seu povo, congregais junto a mim meus fiéis que selaram aliança comigo através de sacrifício, os céus proclamam a sua justiça porque é o próprio Deus quem julga, escuta meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti Israel, eu sou Deus, teu Deus, Não te repreendo pela falta de sacrifícios nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia, contudo não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, Pois todos os animais da florestas são meus, como o são as cabeças de gado aos milhares nas colinas, conheço todas as aves das montanhas e os répteis do campo me pertencem, Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo que ele contém, por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes, como sacrifício oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo, invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Amém, irmão, podes sentar. Irmão, os conceitos de Deus, que vão além de simples letras, é o que nos dá uma vida cristã verdadeiramente vencedora, vitoriosa, vitoriosa mesmo, não é migalha que cai da mesa dos seus senhores, É vitoriosa, não é para você ter que comer a mesa dos outros, é para você oferecer a tua mesa para que outros comam com fartura e alegria. O evangelho é uma fórmula, uma fórmula que não tem jeito, se juntar duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio, nós teremos água e ponto final está encerrada a questão, H2O é água. O evangelho é uma fórmula de vitória, de prosperidade, uma fórmula de que os teus dias não serão arrancados fatidicamente, nem de repente, todos os teus dias estão contados e anotados no livro do Todo-Poderoso e jamais alguém frustrará um segundo da sua vida, um minuto da alegria que Deus preparou para você. Isto é a fórmula do evangelho, mas muitas pessoas não aprenderam a confiar na fórmula do evangelho, ou seja, em Deus, as pessoas preferem ou não conseguem se não confiar naquilo que elas são capazes de fazer e elas não conseguem confiar no que Deus pode fazer além das suas forças. Muitos confiam e acreditam num futuro porque o vê girando em torno do seu próprio domínio, mas bem-aventurado, como diz Jesus, aqueles que não viram e creem, você tem que ter fé para que as coisas se tornem palpáveis diante de você. Irmão, eu sou uma pessoa impactada com o poder de Deus, diante de tantas coisas que eu vi e ouvi e os sinais que recebi no meu corpo e as pressões espirituais poderosas, maravilhosas que recebi em meio a oração de alguém, em meio a pregação, em meio a ministração de alguém ao longo da minha caminhada, mas eu vou te dizer, o maior testemunho que eu tenho de que o evangelho é verdadeiro e é poderoso é a minha própria vida. Esse é o meu maior testemunho. Eu resolvi apostar a vida em Deus. Quando eu conto a minha história, muitos eu não sei se acreditam ou não, de um menino que não tinha o que comer, que ia para a casa dos outros para não ficar com fome, não tinha o que vestir. Hoje, quem bater na minha porta, meu irmão, vai ter o que comer e tem o que vestir. Por quê? Porque o evangelho é uma fórmula poderosa e infalível. Só que muitos não conseguem se desvencilhar dos seus apetrechos e dos cuidados deste mundo para centralizar exclusivamente Deus. Existe um trono, meu irmão, dentro do teu coração e do meu. E esse trono é exatamente do tamanho de Deus. Se não for Deus assentar-se nesse trono, a nossa vida sempre estará em falta, sempre estará oscilando. Eu sou uma pessoa que eu ando na rua sem me preocupar com absolutamente nada. Eu não me preocupo em andar de cabeça para cima, nem tenho medo do carro que encostou de vidro escuro do lado do meu. E todos os meus carros, eu estou com dois carros agora, todos eles, está bem grande lá atrás. Geração Jesus Cristo, Bíblia sim, Constituição não. Qual que eu não posso identificar? Não tenho nenhuma preocupação de andar com vidro fechado, vidro G5, né? Isso, o filme G5, que é aquele que ninguém enxerga nada, não tenho nenhuma preocupação de me esconder. Por quê? Porque a fórmula do Evangelho diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. A fórmula do Evangelho diz que o Senhor, teu Deus, te toma pela tua mão direita e diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E olha o que diz o Espírito Santo, eu ia dizer, mas quem diz é ele, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tua condenarás. É herança dos servos do Senhor e da sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O Evangelho é uma fórmula poderosa, o mendigo vira príncipe e o faminto vai ter para dar. E ninguém ouse dizer que isso não é verdade, porque eu apresento a minha própria vida. Tudo que eu tenho, eu tenho orgulho de dizer que nem um centavo foi roubado de ninguém, nem o suor de ninguém foi explorado. Porque Deus não precisa de ladrões. Tudo que eu tenho, eu olho e me orgulho e digo, nunca roubei nada de ninguém. O Evangelho é uma fórmula poderosa. E você tem que ter convicção de chegar diante desse Deus com vestes limpas. Chegar diante de Deus com toda convicção, não é gambiando com Deus, não é fazendo troca, não é fazendo permuta, como Deus está repreendendo Israel aqui. Convocando, porque vai julgar o seu próprio povo. Ele diz assim, eu não estou repreendendo vocês, porque vocês me deixaram sem sacrifício. Eu não estou repreendendo vocês, porque vocês me deixaram de oferecer o holocausto. Não é isso. Eu estou repreendendo vocês, porque vocês me deram tudo. O templo está maravilhoso. O templo é adornado de ouro e de prata. Muito obrigado. Os sacerdotes não têm fome. Vocês têm trazido o dízimo de vocês e as ofertas. Os sacerdotes, os meus sacerdotes, têm lá o que comer tranquilamente. Isso não é o problema. Está lá, olha. Olha a mesa do incensário, está queimando. Olha o fogo que arde sob o altar. Tem óleo. A lamparina está pegando fogo. É tudo de ouro, tudo polido. Está tudo uma maravilha. Mas eu não quero novilha. Eu não quero sangue de animal. Vocês me deram tudo, menos o coração de vocês. Esse povo me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Eles chegavam diante daquele altar. Bendito seja o Senhor. E Deus está vendo aqueles lábios proferirem palavras. Mas o coração está pensando em outras coisas. O evangelho, meu irmão, funciona. Entra na regra. Entra no mover. Ranca as roupagens rotas e velhas puídas, corroídas da traça. O evangelho funciona. Deus te faz com o evangelho habitar a porta dos teus adversários. Eles rangem o dente contra ti. Mas são obrigados a abrir os olhos e ver que o Senhor teu Deus é contigo. O evangelho funciona. A escritura diz que o Senhor infundiria temor a todos os adversários de Israel. Colocaria eles por cabeça e não por cauda por cima e não por baixo. E todas as nações veriam que eles são chamados pelo nome do Senhor, seu Deus. Mas daqui a pouco Israel se transforma em uma nação rica e a sua riqueza começa a lhe servir de pedra de tropeço. Porque eles começaram a ter muita atenção no seu ouro e na sua prata, a administrar as suas riquezas. Deus eram os pobres coitados, escravos no Egito. Quando Deus lhes acrescentou riquezas, eles começaram a cuidar das suas riquezas, do juro, da infração, das suas finanças. Meu irmão, o juro e a correção monetária dos nossos bens estão nas mãos de Deus que não nos deixa faltar nada. Eu nunca vou me preocupar com dinheiro, com rendo juros, fundo monetário, letra de câmbio, sei lá o quê. Eu nunca vou me preocupar com isso. Isso não faz parte da minha vida. Eu sou servo do Deus vivo. Eu sou pregador do evangelho. E o que eu busco é ser o melhor, não o melhor que o meu irmão, o melhor para Deus. O evangelho funciona, meu irmão. O evangelho funciona. Se tua vida não está transcorrendo direito, irmão, hoje, bota a boca no pó. Deixa o teu lugar transcorrer águas dos teus olhos. Faz desse lugar um rio com as lágrimas do teu coração. Mas acredita, se alguma coisa não está transcorrendo bem na sua vida, é porque os teus olhos, o teu coração se desviaram do altar do Todo-Poderoso. Se desviaram da grandeza de Deus. Olha como ele diz. Escuta, meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas ofertas dia após dia. Trazes as tuas ofertas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todo animal das florestas são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Eu conheço todas as aves dos montes, e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, eu não ia falar para você, pois a mim pertence o mundo e tudo o que ele contém. A Deus pertence o mundo e tudo o que nele contém. Então o homem chega todo prepotente com o seu dízimo, pensando que está fazendo grande coisa, se o que ele está ofertando para Deus é do próprio Deus. Ele chega e quer apresentar quantas pessoas já se sentiram tão ilustres e magnificentes em campanhas de igreja como eu vi. Pastor fazendo campanha, temos não sei o que para pagar, e tal, aquela ladainha de sempre. Irmãos chegarem lá na frente e está aqui, estamos oferecendo a chave do carro, está aqui a chave do carro para a igreja vender o carro e pegar o dinheiro. E se sentem ao máximo. Irmão, se sinta ao máximo, quando você olhar nas mãos do Todo-Poderoso e ver o teu coração. Agora, quando você vê nas mãos do Todo-Poderoso o teu carro, não se sinta a nada, meu irmão. Deus não precisa do teu carro. Ele não anda de carona, nem tirou carteira no Detran. O Deus vivo não precisa de CNH, não sobe em moto. Não habita em templos feitos por mãos humanas. que daremos, pois, ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, meu Deus. Israel, meu irmão, Israel, o próprio nome, e ele será príncipe de Deus. Não chegou a ser nem príncipe na vista dos homens, que dirá de Deus. Há uma grande proposta feita para nós, meu irmão. E eu estou disposto a não perder essa proposta. Eu tenho me incomodado com a minha vida. Eu quero abalar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero me sentir mais perto de Deus. Eu quero ter mais conhecimento bíblico. Eu quero me envolver mais com Deus. Eu quero que os meus olhos se abram para que eu contemple a formosura e a grandeza do meu Deus. Não sei se vai ser possível vê-lo face a face. Moisés pediu, eu peço também. Não quero saber de limites. Não quero saber que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Eu vou dia a dia pedir sabedoria. Não quero saber se Deus vai dar outro ou não vai. Eu vou bater até que a porta se abra. Vou bater. As mãos podem sangrarem, podem calejar. Mas eu vou bater. Eu quero ainda ver Jesus Cristo sentar na mesa e cear comigo. Sabe, meu irmão? E você vai ver que o Evangelho funciona. Você não precisa meter a mão em nada de ninguém. Não precisa ludibriar ninguém. Não precisa enganar ninguém. E um dia você vai olhar para tudo que Deus te deu. E vai ter orgulho de dizer, conquistei tudo com a santidade do meu Deus. Faz que nem Zaqueu. Deus, a quem eu defraudei? Vai lá e restitui quatro vezes mais. Porque ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus de misericórdia. Agora, não me venha com palavras de lisonja pensando que o pastor da igreja é um otário. Pastor da igreja não é nenhum otário. É homem de experiência na vida e nas coisas espirituais. Não vem com lisonja. Não vem querer encobrir a multidão das nuvens de pecado diante de um púlpito que não brinca com a verdade. Não vem não, porque vai se machucar. O evangelho funciona, meu irmão. Mas funciona para se ter o evangelho. Primeiro tem que ter dignidade, honra, caráter. Não adianta não ter caráter e pegar uma Bíblia na mão. Quem não tem caráter, joga a Bíblia no lixo porque ela não serve para esse. Jesus Cristo não chama safados, ele chama a gente de caráter, dignidade, de honra. Jesus Cristo não quer sangue de ímpio, não quer sangue de blasfemo, não quer sangue de mentiroso. Ele quer sangue de gente justa e inocente, igual o dele. Agora, muita gente, como Israel, está aqui os sacrifícios, está aqui isso, está aqui aquilo. Então, com essa história de dízimo, meu irmão, quanta gente se sente justificada porque entregou um dízimo? Como se Deus estivesse precisando de dinheiro. Olha só. Lá na torre de Babel, sabe quando construíram a torre de Babel? Vou dizer uma coisa para você. Não existia dinheiro. E olha o que eles construíram. Hoje, a mentalidade do ser humano se atrofiou nessa desgraça chamada dinheiro. Que Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só hoje, só no dia de hoje, meu irmão, você pode colocar aí na ponta do seu lápis, duzentas pessoas assassinadas por causa de dinheiro. E isso é todo dia. O censo, a contagem, não sei se chama censo, já disse que por causa de roubos e assaltos e desvio de dinheiro, a média de duzentas pessoas são mortas só no Brasil, diariamente. Eu falei só no Brasil. E isso é o que eles têm catalogado nas grandes capitais. Imagina o que acontece pelos interiores. nas terras de ninguém, onde não tem nem mídia, nem jornal, nem TV, não tem nada. Onde não tem nem delegacia, não tem polícia, onde cada um faz sua própria lei. Por causa do dinheiro. E é triste, é lamentável saber que um cristão confia em dinheiro. parecem os empresários desse mundo, que pensam que, porque tem dinheiro, tem alguma coisa. Quando fecham os olhos e baixam a sepultura, descobrem que não tinham nada, que viveram a vida inteira de ilusão. Eu estou oferecendo para você, hoje, algo que não é ilusão. O evangelho de Jesus Cristo, não é ilusão. Hoje, quando louvamos, você sentiu uma presença. Mas eu não contei nenhuma piada para você. O que você sentiu, afinal de contas? Você sentiu o sobrenatural. Esse sobrenatural testifica com o teu espírito. De que tu és filho de Deus, porque ele vive. Então, meu irmão, olha, olha o que diz a respeito do ímpio, no verso 16. Entretanto, ao ímpio, Deus afirma, de que te serve repetires sem fim os meus preceitos, e teres nos lábios a minha aliança. Tu, que detestas as minhas disciplinas, e das às costas as minhas palavras, ao encontrar um ladrão, e a ele te associas como amigo, e com adúlteros, te misturas alegremente. Ora, peraí, Deus está falando o quê? Ao ímpio. Entretanto, ao ímpio. Mas, quando começa aqui, no verso 4, ele diz, ele convoca os céus lá do alto, e a terra para julgamento de quem? Do seu povo. Depois, ele segue falando do ímpio. Onde é que está o ímpio? No meio do povo santo. É joia e trigo? É a velha história? Então, meu irmão, acredita nisso. O evangelho é uma glória. O evangelho é poderoso. Vivíamos lá, nos terreiros de Macumba, com medo, com pavor, entrávamos nas sessões, andando nos cantos das paredes, até o demônio acenar para nós e dizer, você, vem aqui. Nós íamos lá que nem gatinho. Hoje, somos nós que dizemos, demônio, vem aqui. E ele vem que nem gatinho, porque o evangelho funciona. Um tempo, houve um tempo, que nós fomos enganados, dentro das igrejas evangélicas. Com um evangelho, que não era evangelho. Era um falso evangelho. Era texto fora do seu contexto. Mas hoje, nós sabemos que verdadeiramente, o que está escrito aqui, a Bíblia, é a palavra de Deus. E pelo entendimento, que temos hoje, podemos viver a plenitude dos tempos, e a graça do Espírito Santo. Com essa graça, você vai todos os dias acordar, e vai sentar à mesa, e teus filhos vão sentar ao redor, e tu vai ter o teu pão. Tu vai ter as forças para trabalhar, e o teu suor não será inútil. O teu suor não será vão, porque o evangelho é algo que funciona. O Deus vivo e poderoso tem abençoado você, até quando você não percebe. Você já viu que muitas vezes, na tua vizinhança, todo mundo cai com uma virose, e você espera a hora que você também vai cair, mas Deus diz, você não vai cair. o mundo está assombrado, o mundo está assombrado. Você viu o número de pessoas mortas pela dengue? Somam a milhares de pessoas mortas pela dengue, e nós estamos ainda no começo do ano. te apega, meu irmão, a âncora do evangelho, que você não vai baixar a sepultura. O evangelho funciona. Jesus Cristo diz no evangelho, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Então, meu irmão, credibiliza, não creia nas tuas próprias forças, não dê crédito às tuas possessões, pega toda a tua força, todo o teu ser, e coloca isso nos pés do Deus vivo e poderoso. Aqui, olha, ele termina a parte que ele vem falando dos santos, no verso 15. Ele diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, no dia da tua angústia, irmão, não é para tentar comprar a Deus. Deus, que eu te dei dízimo o ano todo. Deus, que em nada eu te devo. Deus, que eu faço as minhas orações dia a dia. Não é isso que Deus está dizendo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me darás glória. Dá glória a Deus, então. Glorifica o santo, o poderoso, o único. As pessoas estão deixando a sua mente desvirtuar, meu irmão. E eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, para trazer sempre a tua mente cativa, a obediência de Jesus Cristo. Não te desvie. Deus vai te fazer prosperar e até enriquecer. Mas eu estou aqui para que você aprenda a dizer, que a tua riqueza é esterco, porque só o Senhor é Deus. Tem que ter essa concepção. Olhe para o dinheiro com o maior desprezo da sua vida. use aquilo como você quiser, mas não deixa nunca aquilo te usar. Porque Jesus Cristo chamou a riqueza de quê? De Senhor. E disse, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. A riqueza é Senhor. Senhor é o que exerce autoridade, é o que exerce domínio. A proposta de Deus para essa igreja é prosperar, meu irmão. É fazer cada um daqui, desde o mais pequenino, é fazer cada um farto e próspero, sem necessidade de nada. Essa é a proposta de Deus para esse tempo da restauração. E isso está bem tipificado em Elias e em João Batista, homens que representaram a restauração. Elias trabalhava em quê? Um dia está numa montanha, outro dia está no vale, outro dia está na outra cidade, o Espírito de Deus o levava para cantos e cantos. Algum dia ele disse, Jeová, estou com fome. Quando veio a escassez na terra, Elias partiu para as montanhas e Deus falou assim, lá tem um ribeiro, lá em cima. Ninguém conhece, vai lá para cima. O Espírito de Deus o levou, lá ele tinha água. E antes que Elias pudesse pensar o que eu vou comer, daqui a pouco vem os corvos trazendo carne para ele no bico. E João Batista? João Batista é o homem que larga tudo e vai para as margens do Jordão. E ele comia o quê? Gafanhotos e mel silvestre. Quando foi que lhe faltou forças para gritar raça de víboras ou qualquer outra coisa? Eu te digo, irmão, até o que sustenta todo o teu ser não é o que você come, é o teu Deus. nós talvez não pudéssemos ficar de pé nem com o que comemos e bebemos. É Deus que processa dentro de nós os valores nutricionais que nós precisamos. Uma vez, uma vez eu vi uma cena dentro de uma igreja, uma pessoa estava de médico em médico muito mal, desnutrida, muito desnutrida, e naquele dia cismou, não tenho que ir para a igreja e foi para a igreja. Quando essa pessoa chega na igreja totalmente desnutrida, sentada numa cadeira de roda pois não tinha forças para se levantar, daqui a pouco um anjo desce pelo telhado com um tubo e encaixa na boca da pessoa e pelo aquele tubo passavam umas bolotas de várias cores azul, amarela, verde e aquela pessoa foi se alimentando, alimentando, alimentando e daqui a pouco a pessoa estava de pé, de pé e foi para casa andando e não morreu como todo mundo dizia, vai morrer. Quem segue o evangelho, meu irmão, não tem morte nem vida determinada por ciência, mas por Deus. Então, irmão, eu volto a te dizer, o evangelho é algo que funciona e olha como funciona de uma maneira gloriosa e maravilhosa. Olha o que diz verso 23, quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece sua sincera gratidão. O que é gratidão? não é nem você dar nada. Ter gratidão é dentro do teu ser, nas tuas concepções, na tua alma, nos teus sentidos, você ser grato. Não é você ter o dinheiro para pagar. Tem coisas que não se pode pagar de jeito nenhum, meu irmão. Quanto você pagaria por uma pessoa? Quanto você pagaria uma pessoa que se compadeceu de você, que amou a obra de Cristo e te levou a mensagem do Evangelho? Quanto você pagaria essa pessoa? Não tem preço, por isso o Senhor Jesus já disse, de graça recebestes, de graça dás. Se Jesus viesse com o Evangelho, com essa glória e cobrasse do homem alguma coisa, nem a vida inteira do homem poderia pagar isso. Nós precisamos ter coração grato e como diz aqui o subtítulo desse Salmo 50, a essência da adoração a Deus, precisamos ser adoradores, adorador é aquele que ensina a sua essência, se predispõe a manifestar gratidão, adoração, ele não olha para as suas riquezas, ele não tenta comprar a Deus, ele não se sente satisfeito quando ele chega diante do gasofiláceo da igreja e diz hoje eu deixei na igreja 500 reais, Deus ficou feliz comigo, ou outros hoje eu deixei mil reais, Deus está feliz comigo, eu deixei um cheque de dois mil reais, Deus está muito alegre comigo, conversa afiada, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de sangue de animais, ele não precisa de sacrifícios, um sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito, a isto não desprezarás, oh Deus, o Deus vivo pode pisar hoje na terra dos mortais, pisar nesse terreno, e ir diante do teu coração e olhar este coração me pertence, ele é todo meu, sabe meu irmão, é isso, tem pessoas pensando que vão ser alguma coisa na vida, depois de concluir um curso, se passar num concurso, se fizer uma faculdade, se conquistar um emprego, você só será alguma coisa na vida meu irmão, quando o centro da sua essência for a adoração ao Deus vivo, se não for isso meu irmão, todas as tuas conquistas não passarão de um trapo de imundice, Israel confiava nos seus sacrifícios, Israel confiava no que ele tinha, Israel confiava nas suas possessões e foram como diz várias passagens bíblicas as possessões de Israel que os destruíram, Paulo vem e diz Timóteo, diga aos ricos da igreja que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas, incerteza das riquezas, aqui nessa rua um pouquinho ali logo aqui na esquina, antes naquela esquina principal, na curvinha aqui, tinha um senhor chamado Eduardo, todo mundo conhecia o seu Eduardo, seu Eduardo era um senhor já aposentado, muito bem sucedido, com uma casa muito grande que começa numa rua, termina na outra, sabe se lá se tem outras possessões, tinha, já é falecido, seu Eduardo muito bem financeiramente, com ações da Petrobras, ações da antiga Telemal, uma empresa de telefonia que hoje é a Oi, seu Eduardo tinha várias ações, tinha dinheiro demais, na família ninguém precisava trabalhar, que todo mundo tinha, ele fazia de tudo, muito dinheiro na poupança, aí entrou um político que foi à presidência, chamado Fernando Collor de Melo, e quando esse cara assumiu o poder, ele bloqueou as cadernetas de poupança, segurou o dinheiro de todo mundo, você lembra disso? Seu Eduardo deu um infarto, foi para o hospital, e nunca mais voltou, irmão, não ponha a confiança na incerteza das riquezas, tudo que este mundo produz, está sujeito aos efeitos deste mundo, mas o que Deus produzir para a sua vida, estará sujeito somente aos efeitos de Deus, tem mais, não foi só o Eduardo que morreu não, nessa época, muita gente morreu, muita gente teve derrame, sabe por quê? Porque não suportaram ver seus novecentos mil reais bloqueados por um político, sabe o que é você ter novecentos mil reais numa conta, e você entra no banco, quando você vai sacar cem reais dos seus novecentos mil reais, o caixa do banco diz assim, não, o seu dinheiro está bloqueado, quantos conseguem psicologicamente superar isso? Não, chama o gerente, pode chamar o gerente, ó, seu dinheiro está bloqueado, mas como o dinheiro é meu? Não, mas está bloqueado, o senhor liberar o seu dinheiro, o senhor vai ter que fazer uma carta, vai ter que dar entrada lá no setor do governo não sei das quantas, e esperar a liberação para daqui a trinta dias, para o senhor poder sacar o seu dinheiro, mas você pode não ter dinheiro, meu irmão, mas se você tiver uma necessidade e for um adorador, você acha o altar do Deus vivo no teu quarto, adora, e ao terminar a tua adoração, a tua necessidade está em cima da tua mesa, está na tua vida, e eu te afirmo isso apostando a minha vida que é assim, porque o evangelho nos ensina que é assim, e se o evangelho ensina, para mim é o bastante, eu tenho visto que é assim, porque esta palavra não nos foi trazida simplesmente por bocas humanas, mas pela ação do Espírito Santo de Deus que não mente nem se engana, então, vamos concluir e eu eu vou dizer aqui olha no verso 7 escuta meu povo eu vou falar vou testemunhar contra ti Israel eu sou Deus teu Deus não te repreendo pela falta de sacrifícios nem pelos holocaustos pois trazes as tuas oferendas dia após dia contudo não tenho necessidade nem de novilho dos teus estábulos nem de bodes dos teus apriscos pois todos os animais da floresta são meus são as cabeças de gado aos milhares nas colinas são minhas conheço as aves das montanhas e os répteis do campo me pertence se eu tivesse fome eu não ia bater na tua porta pois a mim pertence o mundo e tudo que neles contém por acaso comerei carne de toros beberei sangue de bode como oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o altíssimo invoca-me no dia do perigo da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás me darás glória então meu irmão cumpre ao altíssimo o teu voto sabe qual é o grande problema dessa palavra ela foi mal entendida quando se diz cumpre ao altíssimo o teu voto as igrejas mercenárias e fracassadas das quais nós viemos diziam que esses votos estavam sempre relacionados a dar alguma coisa para a igreja ou a comprar a Deus com algum dinheiro cumprir a Deus ao altíssimo os teus votos é aquilo que você quando pôs o pé pela primeira vez na igreja aquilo que você disse que seria um adorador que seria um discípulo que seria um leitor da bíblia que os teus lábios agora entoariam cânticos ao Deus vivo que você ia ser um homem de oração de buscar a face de Deus de falar do bem de falar da verdade de falar do evangelho você votou esses votos cumpre eles Deus não quer voto de dinheiro meu irmão ele não precisa de dinheiro se ele tiver que sustentar milhares e milhares de reais barra de ouro barra de prata ele suicida de onde ele quiser se esse ministério precisar de ouro e prata Deus me manda cavar um buraco e quando eu cavar um buraco eu acho tudo que eu precisar Pedro de quem cobram tributo os homens da terra dos filhos ou dos estranhos dos estranhos senhor bem logo eu que sou filho estaria isento mas não vamos escandalizá-los não Pedro pega o teu anzol lança o mar e o primeiro peixe que você pegar abre a boca dele lá dentro tem um estáter paga o tributo por mim e por ti tem necessidade irmão lança o teu anzol lança o teu pão sobre as águas porque certamente você o colherá Deus suicita de onde quiser a única coisa que Deus não pode suicitar é um coração adorador voluntário isso eu e você tem que reconhecer e entregar ter porque nós temos o livre-arbítrio Deus não vai nos obrigar ele poderia ter nos feito como robôs eu vou criar aqui a humanidade para me adorar e nós já sairíamos da madre da nossa mãe dizendo aleluia e maranata mas Deus nos criou como livre-arbítrio para que nós reconheçamos que ele é senhor pelos séculos dos séculos sem fim e lhe demos tributo com coração grato cumpre os teus votos cumpre os teus votos o voto que você fez de respeitar as coisas de Deus respeitar os projetos de Deus andar na verdade arranca o mercenarismo da tua da tua alma do teu coração nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão você confia nisso então não te preocupa em tesourar sobre essa terra porque aquele que dá a palavra é fiel para cumprir até o fim até aqui nos tem ajudado senhor oi